Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer e deixar claro que o privado não faz melhor se não abandonarmos as empresas e, de facto, da forma como abandonaram as empresas públicas é de imaginar que qualquer um ou outro possa fazer melhor. Digam-me que as frotas das empresas de autocarros privadas são melhores que as das empresas públicas. E, de facto, a direita sonhou com a privatização, sendo que não tenham a mais pequena dúvida, com os contratos que vossas excelências celebraram, uma de duas, ou haveria uma enorme quebra do serviço público ou tudo seria muito mais caro. E a direita teve aqui uma posição de uma total ambiguidade. A direita, ao aprovar a Lei nº 52 de 2015, disse que os contratos de serviço público mais tarde seriam transferidos para a Câmara Municipal de Lisboa, e só para a Câmara Municipal de Lisboa, e para a área de Prefeitura do Porto. E nós concordamos, aquilo que achamos que não faz sentido e que foi, de facto, um truque, é que, no entretanto, os senhores privatizaram as empresas e isso aí não nos revemos de todo em todo. E, por isso, não posso deixar de dirigir ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, dizendo que se não tivéssemos trabalhado em conjunto, esta privatização já se tinha consumado. E aquilo que queremos é continuar a trabalhar em conjunto por um bom serviço público de transportes coletivos. E que este projeto, seja em Lisboa, seja na área de Prefeitura do Porto, sendo sim certamente um projeto político, não foi um projeto partidário. E aquilo que o PSD vem demonstrar é um total desrespeito pelo poder local, incluindo por um conjunto vasto de autarquias que se pertencem ao Partido de Vossas Excelências, fizeram isso nas águas e com a fusão das águas, fizeram isso com a privatização dos transportes e posso-vos garantir que os portugueses, quando votarem nas eleições autárquicas, não se vão esquecer daquilo que lhes querem fazer às autarquias e eu, pela parte que me toca, nunca deixarei-vos lembrar.